Caiu o cardil também Olha a alta aí Jogar pro jogador baixinho Pra não dar vantagem em nada Lá no meio Vamos, segunda bola Pode ir, pode ir Boa, Clebinha Eu vou colocar o UGGMC É melhor, bem melhor Porque é embute É, a gente perde um atacante Mas aí o Fuse cai pros dois lados É, em 4 não é ruim não Ele caiu, caiu o MC deles também Caiu não, caiu? Acho que não Eu acho que ele foi e caiu Ou ele pausou Cabelo azul, boneco cabelo azul Caiu lá, caiu lá Tá, mas ele é atacante A gente vai perder de novo Fica esperto com o atacante deles aí Os atacante senhorias do celular Passou até alto Pra mim não tá com boneco baixo Tem que ser possível Coloquei o boneco do GUT Do Dezin só pra correr Vou ficar lá no ataque também Deixa eu colocar pra ele fazer a pressa Hã? É, não, o GUT O GUT Não, a pressão vai tirar o negócio nosso E a estamina Falta rápido no meio, GUT Você tá marcando meio pra cara no meio Se eu soltar mais rápido Os outros jogaram antes no meio Fuse, centraliza, tá? Se a bola tiver na direita, você vai lá pra direita Se tiver na esquerda Tá Tô marcado Vou carregar, que eu faço a sua Tá checo Fuse Fuse Se é bem que eu bora pro chão Bota pra ganhar, bota pra ganhar Boa Vini, boa Vini 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 Boa Caminho Tu Pai Guorde ela O Cacar sozinho Tô sasinho, bota Vai pra cima Boa com o Fuzi, vai queixando, vai queixando rapaziada, dá puxão pra ele, dá puxão pra ele, para a marca do Peno, não corta ele no gol, aí ó, bolou o Fuzi, boa, 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 bolou o Fuzi, rapaziada, essa bola com o Fuzi jogando ele tudo, rapaziada, atacando e balando, para a marca do Peno, não corta ele no gol não, hein, eu boto, correu pra dentro ali, para a marca do Peno e o Fuzi joga pra trás, não perca o bote, parou, boa rapaziada, perfeito, bora, mantém. Fuzi joga pra cima, fica pior do lecão lá, dá uma reforçada na zaga lá, abre mais, né, né. Boa, vai ver o Fuzi. Arrega não, não vai nem fundo, vai pra cima dele, manda, manda. Boa, cabinha. E aí, você perde, ó. Ah, não vai nem, velho. Ah, vai errar de novo. Vamos, lecão, não volta, tá dando gol, lecão, vamos fechar mais esse chuteiro, lecão. Bora, rapaziada. Pode ir. O baixo dá. Pode ir que o Fuzi ganha, o Fuzi ganha. Boa, tá bom, Fuzi. Cuidado, Fuzi, pra não subir tanto e abrir esse buraco. É nosso, é nosso. Calma, não bate rápido, calma, que essa é malícia, calma. Cai lá, Fuzi, pode cair lá. Cai aqui, Fuzi, pode cair aqui, Fuzi. Vai lá na frente do bolinho, Cé. Boa, não, Cheguinho. Rápido, Guto, rápido, Guto. Tá bom. Não bate rápido, não, não bate rápido, não. Vamos ter calma. Lá pra trás, lecão, pega a bola. Vem, Alex. Vai lá, Pacheco. Cabinho já corre o que deu no Pacheco. Vou dar por cima, Pacheco. Corre, Cabinho, corre, Cabinho. Dá no Cabinho, dá no Cabinho. Tá bom, tá bom. É que essa bola reta não dá, não, Cabinho. Agora faz, tá? Vai pra fora. Boa, Alex. Boa, Alex. Cabinho, não sei. Vai embora, Cabinho. Vai embora, faz seu jogo. Boa, Cabinho. Boa, boa. Boa, boa. Ah, que ele me pegou, meu. Ó, Zaga. É, Linha, Cacheco. Boa, Pacheco. Boa. Ó, Lão, Pacheco. Vai embora, Cabinho. Vai, você ganha. Briga agora, briga agora. Não tem problema não. Boa, Vini. E Budaço, Guado, comigo. Deixa aí, deixa aí, Cabinho. Deixa aí. Marca atrás, puxando, Cacheco. Marca, tá rolando. Não se vai cansar sozinho aí, marcando. Boa. Boa. Eu tô, Cacheco. Boa. Tá vindo, Rini. Tá bom, boa. Fica lá, Guto. Fica lá. Fica lá. Esse cara vem escolar no alto. Deixa que venha sozinho, Pacheco. Se ele ganhar, vai abrir. Eu tô, eu tô. Pode ali. Trabalha a bola, Rapaziada. Não, Buto. Essa é a hora de trabalhar com a bola pra não ganhar tempo, rapaz. Não passa pro ataque, não. Vendo que o Pebinho passou, pira nela. Dá a opção que atrás. É outro jogo, rapaziada. A gente tem que ficar com a bola. Eles que tem que correr atrás de nós. Nossa, o Pebinho tava na foto. Ó. L2, rapaziada. L2. É L2. Fala pra leitura, rapaziada. Fala pra leitura. Só que você acha que tudo a bola tem que ser pro atacante, tem que ser pro gol. Não é assim que a gente tá ganhando o jogo, rapaziada. A gente tá fechando. Ali o Thiaguinho fechou muito. Não é tudo a bola que ataca, rapaziada. Isso aí não é. Não parece o molecado de esporte jogando bola na hora do reclame, não. A gente tem que saber. É, comprou lá o jogo. Perfeito. Não mordi, rapaziada. Claro que ninguém tá mordiando. Calma. Calma. Vai fazer ele pra penha, rapaziada. Vini. Vini, vai lá. Não tem, não tem. Não tem. 8-4, rapaziada. Empate é melhor que nada. Acosta, Vini. Não marca a bola apazada. Olha o radar. Vai jogar aqui, Bazuca. Vai de cobertura. Aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. Pode ir, Alex. Pode ir agora. Presta a P. Presta a P. Vai de não estar saindo nem a coisa. Qual que é a P? Pessa o lado do primeiro da P. Pessa. Tá ligado? Tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer, mano. Cheguinho. Cheguinho, vem ajudar, Cheguinho. Vem ajudar, Cheguinho. Boa, Max. Boa, Alex. Tá bom. Tá bom. Calma, Cheguinho. Vamos jogar pro longo. Longa, longa, longa. Oito, oito. Não vamos perder a bola no defesa, não. Vai, Cabrinho. Boa. Aproxima lá. Aproxima lá. Vai, cruze. Vai, cruze. Vai embora. Oito, nove. Calma, calma, Vini. Me dá lá na frente. Se eu dar em mim, eu não tiro no triângulo primeiro. Isso. Me dá na bola, rapaz. Clica na cobertura, Alex. O cara vai querer lançar aqui. Mano, você conseguiu enxergar essa bola. Ah, foi. Espera aqui, alguém. Espera pra não acabar. Pra ter o último ataque. Nem basquete, ó. Nem o último ataque. Nem fechando, Cabrinho. Nem fechando pra você participar. O último minuto que tem. Nem fechando também. Nossa. Volta todo mundo. Volta todo mundo no ataque. Não tem mais jogo. Calma. Mas volta todo mundo e fica no meio aqui, ó. Ó. Ó o meio. Aí, Vini. Voltou no meio. Rapaz, a gente tem que... Mas tá bom. Tá com o bot, mano. É foda. Bot é foda. É foda. Um bot, eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu quero bater. Um bot, eu não tenho o que fazer. Um bot, eu não tenho o que fazer. Bot, eu entro ali. Tchau, tchau. Bora, bora, Ribeiro, Fouse, Gucci, não sei quem é. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora Bora hein Ó, os alas nossos aí Cuidado que eles vão querer cruzar todas, mano É só isso, a jogada deles aí, ó Toma cuidado Bolão, Gucci Bolão, viu, Ribeiro Perfeito Clebinho Pode ir, Clebinho, pode ir Bolão, Gucci É isso aí, rapaziada O quanto a gente achar mais rápido o atacante, melhor Ribeiro, pode morder firme ali, tá Precisa andar pra trás não Pode morder mesmo Mesmo que tenha um na bola, pode ir junto, tá Boa bola Vamos achar o atacante Vamos achar o atacante Tá com o bote lá Bolão, Vini Bora, morde, 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 morde Isso, ai Isso, isso Tem que morder Pode morder Mesmo que tenha um na bola Vai ir junto, mano Flavinho, pra trás Boa, Max Perfeito, viu, Vini Ali a achada que você deu Os alas também, mano Achei esse triângulo rápido Vai dar bom Bora, morde, morde, morde Pode lá, Clebinho Vai nele, vai nele Que cruza Boa Calma, calma Pode vir, curta Vem, Clebinho Vem, Clebinho Calma Calma, Gucci Boa, Clebinho Bolão, vim, caralho Boa, porra Boa, Lig, Gucci Isso ai, trabalha vocês dois E boa, Clebinho Passa pra trás Boa, Fuse Boa, vamos Bora fazer esse saldo, hein E não vamos tomar, não Flavinho Fica esperto O grandão ai Pra você tentar tomar A frente dele Boa, Marques Ah, o Clebinho ganha Boa, Clebinho Não, rapidinho Não, rapidinho X Boa, não Não dá pra trás Sozinho Vem, Viní Não, rapidinho Boa, Cabinho O Ribeiro e Fuse Joga na última linha É bote Vocês vão correr no momento certo E eles vão achar ali um trango Não, gira esse jogo Gira esse jogo Tá forçando muito, hein, Gucci Bora caprichar Já já se dá certo passo Bora, bora Não dá pra trás, não Vai na bola Boa, Dezinho Boa, Dezinho Bora, acerte a marcação Deixa que eu pego o grandão lá Flavinho Na entrada Bora, bora Bora, bora Que você ganha O Clebinho ganhou Bora, acerte a marcação Boa, Gucci Ai, querido Valeu, valeu É isso aí, Ribeiro Bora, bora Bora, tô lá no segundo Olha o 9 aí, ó Pode ir, Carlinho Bora, bora Bora, se eu tirar essa marcação Que a gente tá marcando errado Tá saindo muito fácil Mesmo com o bote Bora, bora, bora Boa, Clebinho Bolão, viu, Ribeiro Vamos rapidinho Bolão, Ribeiro Bolão Isso aí Vamos caprichar, rapaziada Só acertar a marcação Que já era Não vamos Entrar no sufoco dos caras não É que o outro que acabou de falar aqui pra mim Bora fazer o segundo E bora ficar com a bola Quando fizer o segundo Vamos caprichar Bora, rapaziada Mas vamos ter essa A calma de fazer o gol E a calma de achar o passo Boa, boa Tenta Vem, Fuse, tenta achar esse passo Com o atacante, tá ligado É, a intenção foi boa ali sua Mas tenta achar o atacante Bolão, Vini Boa, Bucci Pode bater, Fuse Bate aí, Fuse Isso aí, isso aí Entrou bem já de novo no jogo Bora, bora, bora Bora ficar com a bola, hein, rapaziada Vamos atacar no momento certo Boa Valeu, Guti Bom, rapidinho Bola não Deixa, 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 deixa Calma, calma Vamos ficar com ela Não, não, não Perfeito Nossa Bora ficar com ela Vamos atacar no momento certo Para de correr Aproxima Ao meio Bolão, Vini Vai para dentro Desenho Vamos dentro do espaço reto, rapaziada Quebra o pé, não Valeu, valeu, Ribeiro Valeu, Vini Valeu, valeu Toma cuidado agora que está com o amarelo Bora, 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 bora Vai na bola, vai na bola Boa Calma Aproxima lá, Ribeiro Aproxima lá Valeu Cai nas costas Isso Valeu, valeu, Vini Valeu Calma, 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 calma Eu estou falando para a gente ficar com a bola Aproxima Escuta eu, rapaziada Escuta eu Para depois eu vou levar Porra Vamos ficar com a bola, porra Bora, aproxima Jogo de aproximação Isso Aproxima lá, Guti Bom, rapidinho, para frente Guti, vem buscar aqui o jogo não, tá Nem você, nem o Vini Porque se a gente fizer a tabela aqui na ala Vocês vão estar na frente do Do cara Bolão Ai Valeu, valeu Pode ir, Clebinho Olha o fundo, olha o fundo Bolão, dezinho Só de dentro, Ribeiro Mais rápido, Guti Escuta esse drible Escuta o que a gente está falando desde o início Escuta A gente está ficando com a bola E quando a gente ataca Vamos ser objetivos, mano Para fazer gol mesmo Boa, Dé, boa Vamos ser objetivos, rapaziada Legal, olha Olha o chute Ó o cruzamento Boa Passa a gente, passa a gente Vamos objetividade Valeu Oi, tem, tem, rapaziada Ficar com a bola Usar ela Subir o menos possível Calma, calma Tegar Tegar, anda para trás Ribeiro, corre no time Quando ele correr para frente, tá No meio, lá Perfeito Pode ir, pode ir Que bugou Para, entra aqui no gol não Rolão, Vini Que bola Boa Boa, boa Golazo, rapaziada Boa, Dézinho Boa, Vini Boa, Ribeiro Caramba O cara é bonifaz O cara é bonifaz Empatou os 3 jogos Também Tá, porra Tá boa Essa global Bora Boa, Ribeiro Boa, Fuso Boa